Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, é meus amigos, mais uma vitória e ela veio, conheceu o meu trabalho, peço aquela moral, aquela gentileza para se inscrever, porque aqui você não perde nada do que acontece no Vasco. Aperta o botão vermelho, apertou? Meu, muito obrigado, deixa aquele likezão maroto para fortalecer, compartilha para geral e vamos que vamos. Sim, meus amigos, mais uma vez o Vasco esteve conseguindo uma vitória, onde nós tiramos a maioria de pontos positivos. Sim, o Vasco fez o primeiro tempo ali, principalmente com o jogo seguro, o Zé Ricardo mudou ali a formação e tivemos algumas questões a destacar. Zé Ricardo mostrando muito das bolas longas, tem dado muito certo, Cangá fez ali um jogo seguro também, Getúlio, dois gols, um menino mostrando muita qualidade. Eu já falava aqui no canal, desde quando ele chegou pelos números, pelo que a torcida Bahia falava, que o garoto é sim, tem muita qualidade e vai mostrar isso. E infelizmente, Anderson Conceição, jogando muita bola, teve uma falha ali ao lado do Edmar, que um deixou para um, o outro deixou para o outro, deu no que deu. Mas, acredito eu que possa ser, quem sabe, ali a falta de comunicação e principalmente, aliás, é a questão de entrosamento. Agora, vale um destaque muito grande. O calor estava insuportável, principalmente no segundo tempo, mas ligou a chave de alerta para Carlos Brasil. O que, Alex? Precisamos de dois pontas para acelerar essa jogada ali, principalmente no segundo tempo. O time ali ficou faltando isso no segundo tempo. Gabriel Peck meteu um golaço, jogou muita bola também, cai entre nós. A torcida, todas as redes sociais falando, nunca criticamos, vamos colocar até no plural, porque o menino vem jogando bola, vem apresentando um bom futebol. Mas agora, no mais, o Vasco mostrou uma consistência, uma vontade de vencer muito grande. Isso eu não posso esquecer. O time caiu o rendimento no segundo tempo? Falta pontas? Sim, eu acredito que sim. Mas agora, pelo menos a vontade de vencer, ela tem passado ali, dá para ver de longe essa vontade. O time tem vontade de vencer e isso é muito importante, né? E o Vasco conseguiu mais uma vitória, diga-se de passagem, uma excelente vitória e que possa vir o próximo adversário do Vasco e o Vasco possa apresentar mais um futebol. Zé Ricardo poupou o Nenê, a meu ver, inteligentemente. O Nenê não dá para ficar jogando todos os jogos. E é isso. Vamos para cima, Carlos Brasil. Brasil, fica ligado que esse time precisa reforçar ainda. Pezinho no chão, estamos felizes pela vitória, mas empolgar ainda não dá porque faltam algumas coisinhas. Mas vencer é muito bom. Vamos que vamos, meus amigos. Obrigado. Obrigado.